As companhias aéreas aqui no Brasil estão cancelando voos para Orlando. Por isso que a gente está com a Isabela Faria aqui no Telão, ao vivo do aeroporto de Guarulhos. Oi, Isa, boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, Latam, Goiazul, então, cancelaram seus voos, seis no total, dois para cada companhia. Diante disso, por causa das condições que o furacão Ian representa, então, tanto para o Brasil, o espaço aéreo brasileiro, quanto para os Estados Unidos. Sabendo disso, então, a CNN foi atrás dessas companhias aéreas para saber o que vai acontecer a partir de agora. No caso da Gol, os voos cancelados no dia 28 hoje e 29 amanhã sairiam do aeroporto de Brasília e seguiriam para Orlando. Esses foram cancelados, porém, os passageiros que estavam programados para esses voos, que estavam nesses voos, foram reagendados automaticamente para voos que sairão do mesmo aeroporto de Brasília nos dias 1º e 2º de outubro. Por isso, é importante saber que o passageiro que não quiser essa remarcação automática precisa entrar em contato com os canais de atendimento da Gol e pedir a devolução da passagem ou até mesmo um novo agendamento da viagem. Quando a gente fala da Azul, os voos cancelados sairiam do aeroporto de Viracopos, em Campinas, cidade no interior de São Paulo, e seguiriam para Orlando. Também no dia 28 e 29 e a rota inversa, Orlando-Viracopos, também foi cancelada. No caso da Azul, não há nenhum tipo de reagendamento previsto, tão certo quanto a Gol. O que o passageiro precisa fazer, o cliente, é entrar em contato com a Azul, então, e pedir um reagendamento. Latam também cancelou esses voos e disse que não haverá taxa para os voos saindo aqui de Guarulhos para Orlando, se os passageiros quiserem remarcá-los ou pedirem a devolução da passagem também. Volto com você. Um baita problema, hein, Isabela? Tem gente nos Estados Unidos também sem conseguir voltar, correndo risco de perder a eleição no domingo. Enfim, é um problema generalizado para além dos Estados Unidos. Obrigada, viu, Isa?